Uma das filhas da Vilma já recebeu dinheiro no cartão. Para ela, o benefício veio em boa hora. Na minha casa só meu marido trabalha. Então, essa renda veio, assim, agregar mais. O cartão alimentação do governo de Goiás, que começou a ser distribuído em maio, foi entregue para os 361 alunos do Centro de Ensino em Período Integral Michele do Prado, em Aparecida de Goiânia. Na unidade, muitos estudantes são de famílias carentes e essa ajuda é essencial. Esse kit de alimentação somado a esses 30 reais, sem dúvida nenhuma, ajuda bastante, porque nós temos essa realidade. Nós temos tanto uma realidade de famílias bem vulneráveis, quanto famílias que também não precisam, que estão bem estruturadas. Então, nós temos um misto muito grande dentro da nossa unidade. 530 mil alunos matriculados na rede estadual em Goiás têm direito a esse cartão. Por mês, cada um recebe 30 reais. Se uma família tem duas crianças, ele vai receber 60. Se tem três crianças, são 90 reais. Então, ou seja, por criança, 30 reais para que auxilie aos pais na compra de alimentos para que ela tenha uma alimentação melhor, até que voltemos à nossa aula presencial. E aí, sim, a escola se incumbindo de dar toda a alimentação correta às crianças no estado de Goiás. Não precisa fazer cadastro para receber o benefício. Basta o aluno estar matriculado em alguma escola estadual. A própria unidade de ensino liga para os pais e agenda a entrega do cartão. Também foi anunciado o investimento de quase 2 milhões de reais em obras em sete escolas estaduais, sendo seis aqui em Aparecida de Goiânia e uma em Aragoiânia. As obras são para a construção de quadras poliesportivas e reformas de telhado. É importante porque gera um ambiente confortável, onde a aprendizagem vai ser mais bem aproveitada, porque o espaço, o conforto, longe do sol, onde pode fazer uma atividade, uma culminância de um projeto com os alunos, uma festa, algum momento de interação, isso aí reflete na aprendizagem dos alunos. É um cuidado que nós temos, desde o piso, as salas pintadas, climatizadas, carteiras arrumadas, o professor podendo motivar as crianças e dar uma alimentação digna para todas elas.